E aí galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, técnico de fechaduras eletrônicas da Casa Segura Moura E hoje iremos instalar uma FR220 Um produto da Intelbras Uma fechadura de sobrepor, tá? Iremos instalar em uma porta de 3,5 A cor dela amarela e branca, né? Iremos fazer a substituição da fechadura convencional Iremos instalar um fecho-rolete Pra dar pressão, pra segurar a porta pra fazer o travamento E o puxador pelo lado de dentro Pois o condomínio não permite com o puxador pro lado de fora, tá bom? Esse aqui é o produto FR220 com biometria e senha E vamos conferir o passo a passo Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Galera, finalizamos a nossa instalação, tá? A nossa FR220 tá instalada Não colocamos puxador pelo lado de fora Pois o condomínio não permite Colocamos um puxador pelo lado de dentro, tá? Agora eu vou fazer uma abertura por biometria E vamos ver como é que ficou o lado de dentro E a parte do fecho rolete Vamos lá? Feita a abertura, tá? O rolete dá pressão na porta Pra porta não voltar para trás, né? Pra ela ficar parada no seu devido lugar E quando a gente encosta A fechadura faz o travamento sozinha Fechadura travou Vamos abrir E é isso, galera Esse foi o nosso passo a passo aí Da nossa FR220, tá? Espero que vocês tenham gostado Valeu Valeu Tchau, tchau.